Oi, oi meus amores! Vídeo novo no canal e hoje é de que? Vídeo cabelístico, tá bom? Testando aí uma nova técnica de umectação, pelo menos nova pra mim. Se você quiser saber que técnica é essa, quiser saber o que eu achei e ver aí o passo a passo desse resultado, é só vocês continuarem assistindo esse vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!